Olá amigos do canal Suplementos Missalizados, seja muito bem-vindo a esse vídeo, aqui quem fala com você, como sempre, você já sabe, é o seu amigo de hoje, sempre sai e desaguiar, é o privilégio de compartilhar com você um assunto muito importante, agora preste atenção, o feito é melhor que perfeito, se você já gostou do tema, se você já gostou desse título, desse nosso bate-papo, já vai deixando o seu like aí, que nós temos algo importante para você, tá bom? Você sabe muito bem que o nosso objetivo nesse canal é ajudar você, independente de quem você é, independente de que rede que você é, independente se você é de ciclano ou de fulano, o nosso objetivo aqui, o meu objetivo aqui é ajudar você a alavancar o seu negócio, a ter sucesso como muitas pessoas têm, tá bom? Então, preste atenção, não tem como eu dizer algo para você se eu não faço, porque o que vale muito mais é o que eu faço do que o que eu falo, concorda comigo? Então, tudo que eu faço, tudo que eu tenho costume de fazer, eu coloco aqui para você, se você quiser copiar, fique à vontade, se você não quiser, um grande abraço para você e que Deus te abençoe, vai bom para o vídeo, tá bom gente? Gente, olha só que interessante, o feito é melhor que perfeito, Sair, mas por que você está dizendo isso? É isso mesmo, veja bem, se você for analisar os vídeos meus mais antigos, de 4, 5 anos atrás, você vai perceber que não tem nada de perfeição ali no vídeo, concorda comigo? Tem muitas coisinhas, tem muitas falhas, uns portugueses totalmente errados, plural, misericórdia e até hoje não mudou muita coisa, mas tudo bem, eu estou aqui fazendo. E para você ter uma ideia, o nosso canal hoje é o maior canal dos produtos Onilife, ou melhor, de informação Onilife que existe no Brasil, graças a Deus por isso, ok? Então, preste atenção, talvez você esteja desenvolvendo esse trabalho, tanto na venda dos produtos, como na formação de equipe e talvez você esteja desanimado. E talvez você esteja pensando assim, poxa vida, mas eu não consigo ser igual o Sair desaguiar, eu não consigo ser igual o ciclano, eu não consigo ser igual o fulano, eu não consigo ser igual aquela líder lá, aquela diamante, eu não consigo ser igual o Irma Ruiz, eu não consigo ser igual, eu não consigo. Poxa, eles têm um jeito de falar que eu não tenho, poxa, eles têm um jeito de vender que eu não tenho, poxa, eles conseguem, eles têm um jeito diferente que eu não tenho. Querido, deixa eu falar uma coisa pra você Lembre-se que o feito é melhor que perfeito Você vai ouvir muito essa frase nesse vídeo De 5 minutos que nós vamos trabalhar com você 5 minutos apenas O feito é melhor que perfeito Quando você faz e você não tem resultado Você precisa continuar fazendo Pra que você possa acertar Então o feito é melhor que perfeito Quando as pessoas é perfeita demais E ela tenta lançar algo perfeito demais Aí ela se assusta Ou melhor, ela assusta as pessoas Porque é muito perfeito E às vezes você é tão simples, tão humilde Que você não tem condições de fazer o perfeito E aí você tem dificuldade De desenvolver um grande negócio Eu visualizo hoje não só como diamante Mas eu vejo o prato supreme Eu vejo o ouro Pessoas que não sabem escrever direito Não sabem falar, mas tem o que? Tem vontade, tem desejo, tem pegada Ela sai pra rua, ela fala Ela fala com as pessoas E ela passa a segurança das pessoas Porque o feito é melhor que perfeito Deixa eu dizer uma coisa pra você Um amigo meu que é estudado Aí, eu não vou falar o nome, é claro Muito estudado Muito bem influenciado Enfim Babi, babi, cuide, pato, falador Aquela coisa toda Uma pessoa muito importante Enfim Mas vem cá E aí, o que que acontece? Vem patinando, patinando, patinando No negócio, no meu lado Há muitos anos E aí, automaticamente Ele esteve em um determinado local E aí, ele visualizou alguém Uma senhora muito simples Vendendo os produtos OmniLife E essa pessoa muito simples Vendendo o produto OmniLife Apenas respondia aquilo que a cliente perguntava Por quê? Porque ela não sabia praticamente nada Ela só sabia que o café emagrece Ela só sabia que o Starbend Contra a ansiedade Ela só sabia que o Mago Dá energia e disposição E automaticamente A cliente perguntava pra ela assim A senhora tem produto Pra problema de tendinite, bursite? Sim, tenho É o P mais meio É A senhora tem produto Pra controlar o colesterol Diabetes, enfim E aí, eliminar o gordurinho localizado? Sim, eu tenho É o Café Life A senhora tem produto Pra controlar de ansiedade Eu tenho dificuldade de dormir à noite Não consigo Sim, tenho Está libendo Resumindo No final dessas poucas conversas Sem detalhes A cliente vendeu seis produtos Seis produtos Agora, vem cá Talvez você deixe perguntando assim Poxa vida Mas essa cliente é amiga da pessoa? Ou melhor Esse vendedor Esse distribuidor é amigo da pessoa? Não, não é Muito pelo contrário Ela falou Pouco? Ou melhor Ela é apenas uma vendedora Que passou a oferecer os produtos E falando do benefício do produto Agora, vem cá Ela falou muito? Não Ela apenas falou aquilo que sabia Com toda a sinceridade Com toda a honestidade dela Agora, vem comigo O feito é melhor que perfeito Se você fica buscando perfeição Querendo aprender de tudo De tudo De tudo De tudo Sobre produto E o que acontece? Você vai ficar um ano estudando E ainda vai errar Quando você falar demais Porque aí você fala muito Você fala muito Você joga baba nas pessoas Você fala demais Você sufoca o seu cliente E automaticamente Esse cliente não terá Um desejo de comprar o seu produto Ou de fazer um negócio com você Então Faça Faça igual eu Eu sempre fiz Independente das críticas Que eu recebo Nos meus vídeos Independente Das carinhas de palhaço Que alguém Algumas pessoas já colocaram Tipo assim Poxa vida Olha que tonto Falando português errado Não sabem falar O fundo musical Lá no fundo mais alto Do que das palavras Eu tentava falar Igual o locutor de rádio Muito bem Aqui é o Sárnio Zé Guiá Seja bem-vindo Ao canal Suplementos Suficializado Claro Que isso Pra que isso Eu tenho que ser eu Natural Eu Só que o importante É eu fazer Tá aí o resultado Um grande abraço pra você Se esse vídeo Foi bom pra você Se esse vídeo ajudou você Compartilhe Deixe seu like Pra que eu possa entender Que você realmente Tem gostado do nosso trabalho E assim a gente vai ajudando Você E toda a sua equipe Toda a sua rede Todas as pessoas Que realmente Visualiza esse nosso vídeo Um grande abraço Fica com Deus Que Deus abençoe Sucesso pra todos nós Tchau Tchau